Ler Mais, Ler Melhor de hoje é dedicado ao escritor e advogado Mário de Carvalho, que nasceu em Lisboa em 1944. Aos 25 anos formou-se em Direito e abraçou a Advocacia. Ainda nos tempos de estudante foi preso em Caxias e depois em Peniche, por atividade política contra a ditadura, interrompendo assim o serviço militar. Mais tarde exilou-se em França e na Suécia. Regressou a Portugal após a Revolução de Abril de 1974. A estreia literária deu-se em 1981 com o título Contos da Sétima Esfera. Seguiram-se muitas outras obras, tais como A Paixão de Conte de Frois, Um Deus Passeando pela Brisa da Tarte. Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto. A Sala Magenta. A obra de Mário de Carvalho como dramaturgo é igualmente rica, tendo sido levadas à cena várias peças suas. É ainda autor de guiões para cinema. A carreira literária de Mário de Carvalho foi já distinguida com o Prémio Cidade de Lisboa, o Prémio Dom Diniz da Fundação Casa de Mateus, Grande Prémio do Conto da Associação Portuguesa de Escritores em 92 e em 95, Prémio Fernando Namora em 96 e este ano. Eu nasci em Lisboa, na materialidade da Alfreda Costa, com uma boa parte dos Lisboetas, mas posso dizer-lhe que vim nascer a Lisboa, porque os meus pais na altura moravam em Alvalade Sado, que é uma vila no Alentejo, pois logo a seguir fomos viver para Setúbal, onde eu estive até aos três anos, e de que, curiosamente, ainda guardo memória. Apesar de alguns psicólogos dizerem que não há memórias anteriores aos três anos, eu tenho memórias ainda de passeios no Jardim Luísa Todi. Aos três anos, eu vim viver para Lisboa, para a ajuda, para uma rua chamada Rua Cornel Pereira Silva. Eu aprendi a ler em casa. Foi a minha mãe que me ensinou, pela cartilha do João de Deus, e ainda mais gosto dos versos que estavam no final da cartilha João de Deus. Como de os ver, não sei de pronunci-los exatamente de cor e de algumas imagens. E quando fui para a escola aos cinco anos, mas era muito novo, era uma escola nas Amoreiras, mas depois não pude continuar, tinha que esperar, fazer os seis anos. Depois fui para uma outra escola, também particular, depois lá fiz a minha quarta classe, mais tarde fiz o curso no Rio Vicente até o quinto ano, e depois passei para o São Camões. Não havia o curso que eu tinha escolhido, letras, e pronto, depois fui para a faculdade de Direito. Eu encarei a minha prisão, a minha prisão e depois o suicídio, como o preço, era um preço que se pagava, portanto, foi o preço da minha resistência, como foi para outros, como conhecido para o meu pai já. Portanto, sabia na altura, em que andava envolvido no movimento político, concretamente, concretamente, no movimento estudantil, na resistência clandestina, eu sabia que mais tarde, mais cedo, isto iria a acontecer, foi sábado à tarde, porque eu preparava-me para ir ao cinema. E havia, curiosamente, a confissão, de a Turma de Londres, de maneira que, portanto, estava à minha espera, à porta de casa, levaram-me para António Maria Cardoso, e depois começou, digamos, aquela rotina, não é, dos intercratórios, com a tortura de sono. Eu já escrevia nos anos 60, e eu lembro-me de que nos anos 60, como tinha a prudência de mostrar alguns escritos que eu tinha, eram histórias vagamente surrealizantes, a um amigo, e dava-me dizer, epá, os surrealistas já fizeram isso, deixa lá. E eu fiquei muito desapontado, muito desanimado, que fica aqui esta nota, com uma advertência para os jovens, que não deve falar muito a sério aquilo que lhes, as opiniões dos outros. E até que, ainda na altura, fui convidado para um grupo, chamado Os Quatro Elementos Eritores. E foi para aí, que eu comecei a fazer alguns contos. E a pouco e pouco, esses contos, eu era um livro, e... encorajado, muito encorajado, pelo Fernando Guerreiro. Acabei por apresentá-los a uma editora. Na altura, o diretor literário dessa editora, que estava a publicar autores portugueses, era uma pessoa que eu não conhecia, o João de Melo. Não era já o escritor João de Melo, mas eu não sabia, eu não conhecia sequer como escritor, naquela altura, que leu os livros, leu os contos, gostou deles, e pronto, foram lançados os contos da Sete Masferas, que vão ser reitados agora, curiosamente, e que tiveram um sucesso, que foram bem acolhidos, com algumas críticas até entusiásticas, e isso animou-me. Eu continuar, e enfim, agora não há vontade a dar, não é? Tem que ser escritor até o fim da vida. Escrevo num registro para cobrir o cansaço, não é? A necessidade de variar, para ser um papione, não é? De cobrir vários terrenos, não é? Quando estamos cansados, mudamos de registro, mudamos de faixa. Se quiser, às vezes descansa-se do romance com o cinema, não é? Mas quando o cinema começa a aborcer muito, estamos a pensar pelo conto, depois quando já estamos fartos de acumular contos, não fazemos que pensar em teatro. O meu próximo livro, provavelmente, provavelmente, será um livro de contos. Já há contos suficientes para mais um livro de contos. E talvez, parta para um romance, já estou a tomar assim umas notas, coisa que me acontece para a primeira vez na vida, deve ser, porque habitualmente eu não tomo notas, mas esta vez já estou a anotar umas coisas no computador, não é? Como sempre escrevi, sempre escrevi, à máquina, ou, e mais tarde, fui explorar as pessoas em Portugal, penso a usar computadores. Eu penso que a matriz, eu tenho dito isto várias vezes, a matriz, tudo aquilo que eu escrevi, está num livro muito compacto, que se chama O Livro Grande de Tebas, Navio e Mariana, e que não é um livro fácil. Mas, no entanto, quer dizer, as recorrências que vão passando de livro para livro, mesmo através da variedade, de pontos de vista, da variedade de ângulos, até da diferença de estilos que há entre uns e outros, não é? e da abordagem também diferente, ou do cotidiano, ou, enfim, uma certa tradição literária, apesar de tudo, há permanências dentro desta variação. Há temas que eu tenho, eu próprio, não é? Eu tenho verificado que se sucede o tema do cerco, o tema da falta de saídas, que certas mulheres, não é? A mulher que espera, ou também a mulher que parte. Nem sei se no futuro haverá, nem sei se no futuro haverá romance, não tenho nenhuma certeza sobre isso, além do futuro, para mim, é completamente opaco. Houve uma altura que eu estava cheia de certezas em relação ao futuro, não é? Neste momento, não sei. A história tem até me enganado sucessivamente, não é? Eu tenho assistido a coisas que nunca esperarei, porque nunca esperaria. Eu estou ao colapso do União Soviética, por exemplo. Quanto à literatura, é um pormenor, no fundo, no meio disto tudo, não é? Não sei se as pessoas continuam a ler livros em papel, provavelmente não. Provavelmente o futuro está nos e-books. Se as pessoas continuarão a ler livros, a ler, A Guerra e Paz, por exemplo, também é verdade que a morte do livro e a morte da narração já foi anunciada muitas vezes, que ele tem sempre aparecido. Talvez, mesmo que o livro em papel desapareça, talvez não desapareça o gosto pelas histórias, o gosto pelas grandes narrações. Eu acho que ainda é cedo para fazer um balanço. Trinta anos, bem, talvez lá para hoje, quarenta, eu faço um balanço. Penso que ainda há coisas a publicar, mas, de uma forma geral posso dizer que as coisas me têm corrigido bem. Descubra a vida e a obra de Mário de Carvalho. Leia mais e melhor. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura. Mário de Carvalho. 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 Mário de Carvalho.